Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico para o concurso da PMC Ará? Então esse vídeo é para você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método M e P, ajudando os nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, para cima deles, raciocínio lógico para a PMC Ará, Foco Instituto AOCP. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula, está aqui na descrição do vídeo, e inscreva-se em nosso canal. E claro, ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação vai chegar o vídeo para você. Tudo lindo? Tranquilaço? Então pessoal, vamos a mais um depoimento. Chegou a hora, aquele momento bacana. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Mais um relato de um membro da família MPP, que mandou bem, num concurso bem recente, para a Prefeitura de Cabo de Santo, Agostinho, Pernambuco. Provinha bem recente, está aí o depoimento do Fábio. Vamos lá? Olha que depoimento legal. Olá Renato e Marcão. Venho aqui compartilhar minha felicidade com os meus 10 acertos de 15 em RLM na prova de Educador Social de Cabo de Santo Agostinho, no dia 27 do 10 de 19. E dizer que dentro de uma semana, olha que legal, dentro de uma semana consegui entender mais sobre RLM que nos meus últimos concursos, que eu não passava de 2 acertos. Obrigado, MPP. Que Deus abençoe a todos. Fábio Vandré Silva Duarte. Fábio, muito obrigado a você. Vamos juntos nessa corrente. E é isso aí, cara. É passo a passo. Você acertava 2, passou agora a acertar 10. Você vai continuar nessa caminhada, você entendeu como funciona no processo. É passo a passo, é dia a dia. E o resultado vem, cara. Se você buscar, o resultado vem. Com certeza. E eu tenho certeza disso. Que muito em breve você vai colocar aqui um depoimento falando que gabaritou a prova de raciocínio lógico. Legal? E agora pessoal, sem mais mais mais, deixa eu sair daqui. Vamos dar início à nossa aulinha. caneta e papel na mão. E simbora. Está aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. é isso aí. Vai lá no Instagram. Está bombando. E vamos dar início agora à nossa aulinha. Estou mantendo aqui, pessoal. Deixa até eu voltar aqui para trocar uma ideia com vocês. Para quem não sabe, a última prova da PMCRA não foi múltipla escolha. Foi uma provinha de certo e errado. Então aqui nos nossos aulões, na nossa jornada, vamos trabalhar tanto com múltipla escolha, quanto com certo e errado. Chegou agora o momento do certo e errado. Legal? Que a gente não sabe como vai vir a próxima prova. Então a gente está trabalhando aí dos dois estilos. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. caneta e papel na mão. E simbora, né? Vamos juntos nessa. Aí a nossa primeira questãozinha. É uma questão conceitual, pessoal. Vamos lá. Olha aí a primeira questão, pessoal. Acerca da lógica sentencial, julgue o item que se segue. Se PQRS forem proposições simples e distintas, então a tabela verdade da proposição terá menos de 20 linhas. Aí vamos lá, pessoal. Agora não é múltipla escolha. É certo ou errado? Se ao analisarmos o item, vamos trocar uma ideia aqui para não ter gritaria lá na frente. Se ao analisarmos o item, a resposta for sim, isso significa para a gente que o item está certo. Se ao analisarmos o item, a resposta for não, isso significa para a gente que o item está errado. Então vamos lá, pessoal. A estrutura lógica é essa daqui. Vamos lá. Vou colocar até aqui. P, Q, Z, R ou S. Então, qual é a formulazinha que determina o número de linhas de uma tabela verdade? É 2 elevado a N, onde N representa o número de proposições simples. Nessa estrutura aqui, temos quantas proposições simples? 1, 2, 3, 4. Então, pessoal, jogando na fórmula, vai ficar 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 vai dar 16. Então, aquela estrutura lógica ali, a tabela verdade dela, terá 16 linhas. Só que ele está falando aqui, vamos jogar agora o item, que terá menos de 20. E aí? Terá menos de 20? Sim ou não? Sim. Terá menos de 20. Se a resposta for sim, significa para a gente que o item está o quê, pessoal? Na nossa prova. Certo. O número de linhas dessa estrutura lógica aqui, dessa tabela verdade, ela terá 16 linhas. Beleza. Aí vamos analisar o item. Terá menos de 20 linhas? Sim. Se a resposta for sim, o item está certo. Legal? Matamos aí a primeira questão. Simbora. passamos agora para a segunda questãozinha. É isso aí, pessoal. Vamos nos acostumar agora com certo e errado. Julgue o item seguinte. Relativa lógica proposicional. Vamos lá. A proposição, se Sônia é baixa, então Sônia pratica ginástica olímpica, é logicamente equivalente à sentença Sônia é alta e não pratica ginástica olímpica, pessoal, de cara percebemos que esse item está errado. Por quê, pessoal? Para ser equivalente, equivalência, para ser equivalente, o que diz a regrinha? Nega tudo e depois o que, pessoal? Inverte. Nega tudo e depois inverte. E, claro, mantenha-se então na frase. Essa é a primeira regra de equivalência que ele tentou usar aqui. Só que analisando aqui a estrutura, pessoal, ele só negou. Ele não inverteu. Vamos lá. Se Sônia é baixa, então Sônia pratica ginástica olímpica. É equivalente a se Sônia é alta, então não pratica ginástica olímpica. Errado. Por quê, pessoal? Ele só negou, só que ele não inverteu. Então, por que esse item está errado, Marcão? Porque ele não inverteu. para ser equivalente tem que negar tem que negar e inverter. Nega tudo e inverte. Aplicando a técnica, então é logicamente equivalente a sentença. Se Sônia não é alta, então Sônia não pratica ginástica olímpica? Não. Se a resposta for não, o item está o quê, pessoal? Errado. Por que que está errado? Isso que é importante você anotar. Porque ele só negou. Para ser equivalente, nega tudo e inverte. Repete na sua casa. Nega tudo e inverte. Legal? Então, estou te ensinando a trabalhar com as questões de certo e errado. Banquinha boa para você treinar isso. Toma que é de graça. Banquinha boa para você treinar isso. Banca Quadrix e CESP NB. Todas elas copiam isso do CESP. Está legal? Então, se a provinha for novamente certo ou errado, já vai lá, dá uma olhadinha nas provas do CESP e da banca Quadrix. Não é Quadrix, né? Você dá uma olhadinha lá. Beleza? Show de bola? Então, vamos lá. Simbora para a próxima questão. Olha aí a próxima questão, pessoal. Julgue o item seguinte. Se as proposições lógicas simples, se P e Q são proposições lógicas simples, então a proposição composta S é uma tautologia, isto é, independente dos valores V ou F atribuído S será sempre verdadeira? Vamos lá, pessoal, quem é o cara que está aqui no meio dessa estrutura aqui? É o C e somente C. O que diz a tabuada do C e somente C? Iguais da V diferentes da F. Então, pessoal, eu vou provar para você que essas duas estruturas lógicas são iguais, equivalentes. Vamos lá, começando aqui a brincadeira. P, seta aqui, aqui no meio, tem somente, e aqui, pessoal, vem o Q ou não P. o ou, pessoal, nós podemos comutar. O que é comutar? Inverter a posição dos elementos. No ou, se eu alterar a posição dos elementos, eu não altero o resultado, propriedade. Aqui, A ou B equivale a B ou A. Então, se você inverte a posição dos elementos, da estrutura lógica, você não altera o resultado. E fazendo isso, a gente chega à equivalência. Ó, P, seta aqui, aí vem o C e somente C, aqui eu vou inverter, vai ficar não P ou Q. olhando aqui, o não P ou Q, vê se não é exatamente o Neymar. Se eu aplicar aqui a regrinha de equivalência, a regrinha do Neymar, vê se não aparece aquilo ali que está do lado. Nega a primeira, é isso? Ou, mantém a segunda, vê se não é exatamente isso que está ali do lado. Então, pessoal, o que eu estou provando aqui para vocês? as questõezinhas lindas. Eu estou provando o seguinte aqui para vocês, que essa estrutura lógica é igual a essa daqui. Elas são equivalentes, ou seja, elas são iguais. Se elas são iguais, o resultado disso aqui vai ser sempre verdadeiro. Por quê? A tabuada do C e somente C diz o seguinte, iguais da V, diferentes da F. Então, pessoal, essa estrutura aqui, ela equivale a essa daqui. Elas são o quê? Iguais. Legal? Então, se elas são iguais, possuem o mesmo valor lógico. Então, na hora do cálculo, vai dar sempre verdadeiro. Então, analisando lá o item, o valor lógico de S será sempre verdadeiro? Sim. Se a resposta for sim, pessoal, o item está o quê? Certo. Legal? Então, mais uma para a conta. Está um calorzinho aqui. Opa! É o inimigo agindo. Vou diminuir aqui a temperatura. O inimigo tentando agir aqui. E simbora. Vamos lá. para fechar aqui, vamos de argumentação. Olha aí a questão. As seguintes proposições lógicas formam um conjunto de premissas de um argumento. A partir dessas premissas, julgue o item a seguir. Se a proposição lógica pedra músico for a conclusão desse argumento, então a conclusão constitui juntamente com essas premissas um argumento válido. Então, pessoal, vamos lá. Qual é o bizu aqui? Se a verdade das premissas garante a verdade da conclusão, esse argumento é válido. Se a verdade garante a verdade, o argumento é válido. Caso contrário, o argumento é inválido. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Carlos é um espião. Isso é verdade. Carlos não é um espião. É falso. No sem, então, verdadeiro só vai para frente e falso só vai para trás. Se a segunda é falsa, falso só vai para trás. Então, a primeira tem que ser falsa. Método MPP. repete na sua casa. Verdadeiro só vai para frente e falso só vai para trás. Legal? Então, está aqui. Se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Não pode aparecer a Vera Fischer ali. André servidor da BIM. Isso é falso. Aparece aqui em cima. Beleza. Aí, o que diz o macete? Repete aí na sua casa. Verdadeiro só vai para frente e falso só vai para trás. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Está aqui. Fiz a análise do meu argumento. Agora, tudo lindo. Olha que legal. Qual é a conclusão que ele está dando para a gente? Pedro é músico. Então, se a verdade garante a verdade, o argumento é válido. Vamos analisar. Pedro não é músico. Isso é falso. Pedro é músico, vai ter que valor verdadeiro. A verdade garantiu a verdade? Sim. Se a verdade garantiu a verdade, esse argumento é válido. Beleza? Já classifiquei aqui o argumento. Agora, vamos analisar o item. Se a proposição Pedro é músico for a conclusão desse argumento, então, as premissas, juntamente com essa conclusão, constituem o argumento válido? Sim. Se a resposta for sim, o item está o que, pessoal? Certo. E essa foi a nossa última questionzinha. Marcão, eu não acredito. Pode acreditar, pessoal. Deixa eu passar aqui. E vamos trocar uma ideia. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Esse aulão foi bem interessante para você ver que muda totalmente as questões na prova quando são de múltiplo escolho e quando são do estilo certo ou errado. Muitos alunos até se confundem com isso. então aquele macete do sim ou não, aquilo ali funciona. Você vai analisar o item. Se a resposta for sim, o item está certo. Se eu analisar o item e a resposta for não, o item está errado. Simples assim, método MPP. Então, pessoal, se você quer aprender todas essas técnicas e acabar de vez com todos os briandros que cercam esse edital da PM Ceará, se você quer antecipar a sua preparação para esse concurso, se você quer sair realmente na frente, está aí a solução. Lançamos o nosso curso específico para PM Ceará. Todos os alunos nós trocamos uma ideia, divulgamos, porque entendemos o seguinte, pessoal, só os alunos gratuitos não vai adiantar. Você sabe disso? Os alunos gratuitos ajudam? Sim, eles ajudam. Mas sempre falta alguma coisa, sempre tem um conteúdo teórico que você não entende. Então, pessoal, um investimento em você é necessário. Aí vai aquela ideia que nós sempre falamos aqui no Matemática para passar. Qual é a sua prioridade? Você quer mudar de vida? Você quer dar uma qualidade de vida melhor para você e para sua família? Você quer mudar o jogo? Então, pessoal, está aí a solução. Esse é o nosso curso específico. Esse curso está com dois bônus. Tem toda a matéria de raciocínio lógico e toda a matéria de matemática. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Tem o link do curso. Basta você clicar no link do curso. Já é automático. Você cai na página do curso. E lá tem todas as informações. Tem uma aula gratuita para você assistir. Tem vários casos de sucesso. E lá no final está lá o valor do curso. Eu te garanto que o valor desse curso é menos que uma pizza por mês. se você parcelar e pegar o valor da parcela vai dar menos que uma pizza por mês. Eu tenho certeza que esse curso vai mudar de forma definitiva a história da sua vida com a matemática e o raciocínio lógico. Legal? Então pessoal é isso aí. Como eu falei qualquer dúvida entre em contato com a gente. Está tudo aqui as nossas redes sociais. Temos também a nossa central de atendimento o nosso WhatsApp que você pode falar com a gente a hora que você quiser e com certeza vamos atendê-lo aí da melhor maneira possível. Legal? Agora é com vocês recado dado e vamos a nossa mensagem. Está aqui pessoal. Olha que mensagem bacana. O passado serve para evidenciar as nossas falhas e dar indicações para o progresso futuro. Então pessoal não fique triste não pense em desistir. Ah Marcão já vem sendo reprovado em várias provas em vários concursos. Então chegou a hora da sinceridade é você analisar aonde está o erro focar ali. que pessoal? Derrotas insucessos perdas enfim são parte fazem parte do processo do sucesso fazem parte o sucesso ele é formado ali é composto de etapas e uma dessas etapas é o aprendizado você aprender com os erros do passado você não pode mudar o seu passado mas a história lá na frente o futuro pode ser diferente tudo depende da gente tudo é um aprendizado então engolo choro vamos juntos nessa caminhada o curso está mega acessível e cara vai ser o melhor investimento que você vai fazer na sua vida lá na frente você vai falar o seguinte valeu a pena marcar foi o melhor investimento é só você entrar lá no nosso site e olhar lá os depoimentos dos nossos alunos isso aqui não é um gasto é um investimento legal então pessoal uma boa noite a todos aí fiquem com deus e matemática é o que para passar valeu pessoal um abraço e e e